João Pessoa em linha direta. João Pessoa em linha direta. Olá, boa tarde a todos da bancada do Olho Vivo, aqui na Rede Diário do Sertão, na marca da exclusividade. Estamos aqui em João Pessoa, na capital de todos os paraibanos, hoje, uma quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023. Temos informações na tarde de hoje da área policial. Um fato de estelionato ocorrido na região de Esperança, ali do Brejo da Paraíba. Dupla suspeita de aplicar golpes é presa com vários cartões de crédito e também cartões do Bolsa Família. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos, dois em Campina Grande, três em Esperança. E também duas pessoas foram presas nesta ação de ontem, que ocorreu ontem, a ação da Polícia Civil. Segundo o delegado Danilo Orengo, que é delegado seccional de Esperança, ele disse que o objetivo aí é identificar pessoas diretamente envolvidas em crimes patrimoniais e também pessoas que estariam envolvidas em retenção ilegal de cartões do Bolsa Família e de pessoas lá da cidade de Esperança. Como nós já falamos aí, a operação resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de inúmeros cartões que estavam apreendidos de forma ilegal por um dos autuados. O delegado também diz em sua fala, que inclusive nós vamos ouvir agora aqui no Olho Vivo, ele diz que quase 12 mil reais também foram, foi apreendido aí e que configura crime esperante o Estatuto do Idoso. Vamos ouvir o delegado Danilo Orengo. A Polícia Civil do Estado da Paraíba, devidamente apresentada pela seccional de Esperança, com o apoio dos GT Homicídios de Queimadas e pela Delegacia de Homicídios de Campina Grande, conferir o cumprimento a cinco mandatos de busca e apreensão domiciliar, dois deles na cidade de Campina Grande e três mandados aqui na cidade de Esperança. O objetivo da nossa operação foi identificar pessoas diretamente envolvidas em crimes patrimoniais e também de pessoas que estariam envolvidas em retenção ilegal de cartões de Bolsa Família de pessoas aqui da cidade de Esperança. A ação contou com vários policiais civis aqui na região e que resultou justamente na prisão de duas pessoas, na apreensão de inúmeros cartões que estavam apreendidos de forma ilegal por um dos autuados em flagrante telídeo. E toda a ação resultou na prisão de duas pessoas, uma responderá em liberdade, a segunda pessoa foi devidamente autuada em flagrante telídeo e se encontra à disposição do Poder Judiciário. Com relação às ações, tivemos quase R$ 12 mil apreendidos nessa ação da Polícia Civil, inclusive vários cartões de créditos, cartões de crédito e também cartões de Bolsa Família apreendidos que configura justamente crimes perante o Estatuto do Induso. Está aí a fala do delegado seccional da cidade de Esperança, lá no brejo da Paraíba. Sentimos a falta da explicação aí de como os suspeitos agiam, atuavam. Mas o importante, na realidade, de fato, é que já está sendo aí tratado, o fato está sendo tratado como realmente deve ser tratado, que é com a atuação da Polícia Civil. Aproveitamos para parabenizar toda a Polícia Civil, todos os policiais que estiveram, os investigadores que estiveram envolvidos nesse caso. Portanto, aí, na casa de um dos investigados, foi apreendida a quantia de R$ 11 mil, para ser mais preciso, R$ 11.974,00, que será encaminhada à Justiça. As investigações apuraram que pessoas idosas são os alvos principais dos criminosos. Mas, como diz um ditado popular, a casa caiu para esses criminosos, porque a Polícia Civil chegou junto. Esta é a nossa informação nesta quarta-feira, aqui no Olho Vivo, na marca da exclusividade. Prometemos voltar amanhã, se assim o Criador nos permitir. Até lá, se Deus quiser.